Hoje o cara na fazenda, você acha que ele consegue produzir, aliás, para ele ser eficiente na produção dele? Você acha que ele tem que fazer tudo qualidade ou tudo comódito ou ele pode fazer um pouco de um e de outro? Não, são duas coisas antagônicas. Eu preciso optar. Qual que é o perfil? Tem que fazer a escolha. Tem que fazer a escolha. Por quê? É possível produzir qualidade de uma forma mais eficiente, mas se eu for comparar a produção do comódito com a qualidade, a qualidade sempre vai ser mais cara. Por exemplo, eu não consigo produzir qualidade de carne com o macho inteiro. A não castração traz desempenho. Quantos por cento a mais de desempenho do macho inteiro em relação ao macho castrado? 10%? 15%? Eu transformar uma carcaça de gordura mediana em uma carcaça de gordura uniforme custa caro. Então, eu só faria isso se eu tivesse uma sinalização de preço que me permitiria aumentar o meu custo de produção. Porque o modelo de produção do comódito é de um macho inteiro, jovem, nelore, com gordura escassa. Esse é o modelo. Esse é o comódito. Esse é o comódito. Ah, se eu quero fazer um nelore inteiro com gordura uniforme, eu estou gastando muito para vender ao mesmo preço. Aí você já compensa não ter ele inteiro. Não, mas aí eu vou engordar fêmeas, eu vou castrar o animal. Passar na desmama. Aí eu tenho que mirar um outro mercado. Então, hoje eu estou com o meu discurso muito atualizado. E esse discurso, ele envolve a parte técnica, a parte econômica. E eu sou muito radical nos projetos que eu assisto. Ou eu vou buscar a eficiência máxima, ou eu vou buscar a excelência. O risco que eu assumo é estar no meio do caminho entre esses dois mundos. Eu vou produzir sem a eficiência máxima, significa que eu estou assumindo um custo de produção maior do que eu poderia. E eu vou produzir um produto mais caro sem atingir a excelência, eu vou estar deixando de agregar valor comparado a alguns produtos de excelência. Sabe quem faz isso? Acabei de sair de uma reunião com 45 argentinos e eu falei para eles, vocês estão no meio do caminho. Vocês produzem mais caro porque vocês castram os animais e vocês não conseguem atingir a excelência que vocês poderiam em função do potencial genético, nutricional e etc. Eles fazem um commodity de um macho castrado. Então, eles estão no meio do caminho. Ou eles vão acordar daqui a pouco e dizendo, bom, eu tenho que buscar a melhor eficiência para vender commodity. Ou eu tenho que investir melhor para agregar valor. Obrigado por ter me ajudado. Obrigada. O que é isso?